Mas primeiro eu queria que você destacasse o que você viu, assim, de talvez mais positivo, além dos três pontos, evidentemente, dessa vitória fora de casa. Vamos falar contigo, presidente, aqui na Bandinho. Primeiro, a gente sempre agradece a Deus, né? A Ele toda honra e toda glória. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, os atletas vão lá pra dentro de campo, correm, lutam, se preparam, mas a vitória vem dos céus. Então, o que a gente vê de importante é o quanto a equipe está competitiva, o quanto nós temos uma equipe competitiva, o quanto nós temos um grupo de atletas que você mexe e mantém o mesmo padrão, o quanto nós atletas estão bem no aspecto físico, no aspecto tático, no aspecto técnico e no aspecto mental, que são as valências que a gente considera essenciais. É bom quando a gente pega, não é porque venceu que a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Nesse assunto a gente tocou também em todos os jogos que a gente teve a oportunidade de falar. É preciso que o torcedor tenha paciência, que tenha calma. Estavam tripudiando nessa pessoa. Não precisa disso. As pessoas, elas precisam ter a compreensão, no primeiro ponto, que o vencedor, ele nada mais é do que o perdedor, que tentou uma, duas, três, quatro, cinco vezes. O vencedor é esse. Então, às vezes, nós vamos ter um atleta que vai mal no jogo, mas que vai bem o outro. O importante é sabermos o seguinte. Esse é o grupo de atletas que está lutando bastante, que estão trabalhando bastante, que estão se dedicando bastante. Essa competição é uma competição. O dinheiro é importante? Ela é importante. A competição em que, vamos dizer assim, a sumidade técnica é importante, é importante. Mas o princípio básico dela é competir. E isso nós temos feito e é por isso que nós estamos aqui, até o momento, nessa condição. Então, o torcedor precisa compreender isso. Então, é quando eu falo que cada jogo é uma decisão, é porque a gente tem que levar esse espírito de competição em cada jogo. Hoje nós tivemos uma equipe que, assim como foi contra o jogo do esporte, a hora que a bola rolou, ela partiu para vencer a partida. Não que ela está querendo se comportar, achando que ela é superior ao adversário, não. Ela está querendo colocar o seu estilo de jogo, um jogo para cima, um jogo incisivo. Nós estamos vendo aí, num sol desse, 11, uma hora, praticamente meio dia e meia, uma hora da tarde, 30, 40 minutos de segundo tempo e a equipe marcando o adversário sob pressão. Nós temos que anotar o CIS. Vai ter dia que a gente vai jogar bem e vai perder, igual foi contra o esporte. Vai ter dia que a gente vai jogar mal e vai vencer. Então, o importante é nós termos a serenidade do torcedor entender que terça-feira, foda-se, se é nove e meia da noite, foda-se. Foda-se. É todos os jogos. E para fazer a diferença, tem que fazer a diferença. E assim, sempre fez, ao longo de toda a sua história. Hoje, gente, que é feliz, ontem eu estava chegando na cidade, rapaz, aqui o Vila já foi feliz nessa cidade. Aí o Papai do Céu põe a mão de novo e pela segunda, ou Deus queira que sejam inúmeras, não sabe quantas, mas fomos felizes e que os astros, vamos dizer assim, não falava de porcaria nenhuma, acredita em Deus, então assim, até brincando, mas assim, as coisas se alinharam. Não é porque ganha que está tudo certo, como eu disse, lá na vitória contra o Havaí, a gente tem que estar muito atento no comecinho de jogo. Foi um jogo aberto, nós tivemos chance, o maior adversário também teve chance. Se faz um gol, era outra expectativa de jogo. Então é acalmar as pessoas, tirar esse rancor. Uma crítica exacerbada em cima do Claudinei também. Calma, vamos confiar também no trabalho do cara, o cara tem o mérito dele, ou está achando que está chegando aqui porque está escalando mal. Ou está achando que está chegando dessa forma porque não está ganhando. Não, vamos pezinho no chão, não ganhamos nada. Mas nós estamos com 27 pontos no campeonato, na décima terceira rodada, e nós só temos que agradecer a Deus, ao grupo de atletas, a todos os staff envolvidos, agradecer a torcida, que veio aí num número espetacular. Tinham aí quase 300 torcedores do Vila. Às vezes as pessoas na televisão não têm a exata dimensão, porque a torcida está no sol, ficou bem espalhada, até um pouco buscando ali uma sombra, mas tinha ali de 300 a 400 torcedores. Um número expressivo, magnífico, difícil você ver um time que leva 400 torcedores num jogo a 700 quilômetros da cidade. Então é só agradecer que Deus cuide todos no seu retorno, agradecer aos que vieram, aos que ficaram passando energia positiva, e é isso que nós precisamos, é energia positiva, é todo mundo remando junto. E que terça-feira nós temos um adversário extremamente difícil, extremamente difícil. Já deixou contra o Juventude, o Juventude vinha embalado na sequência, pegou o Juventude e Caxias e ganhou. Então nós temos que cercar de todos os cuidados. E é isso que a gente prega. E até em cima dessa questão do Tom Benz e o próximo adversário, os ingressos estão sendo vendidos, os mesmos, 70 e 50, com camisa do Vila meia entrada, 35 e 25, setores A e B respectivamente. E assim, você falou em pensamento positivo, todo mundo remar para o mesmo lado. Para esse jogo no Oba, é bom o torcedor ir imaginando isso que você falou, da dificuldade do jogo, que, por exemplo, talvez o Tom Benz não vá se expor, como o próprio Botafogo se expôs aqui, levou o perigo e acabou tomando gols em contra-ataques. Então a gente tem que ter paciência também. Longe de mim querer ensinar os outros a torcer, né? Não, tem que ter paciência que a gente fala. Futebol, ele é feito de três resultados e não vai mudar. Vitória, derrota e empate. Ah, não, tá pensando... Não, não tô pensando, é porque o futebol é isso. Por que o futebol é magnífico? Porque ele permite o que tá lá em cima perder do de baixo e admite o de baixo dar a volta por cima, ter uma sequência da competição. Então nós temos que estar atentos a tudo isso. O importante é o torcedor ter a concepção de que ele precisa continuar na mesma tocada que ele tá, jogando junto. A gente não consegue controlar o resultado de uma partida. Esse aí já tá fora do nosso controle. Não tá no meu controle, não tá no do torcedor, não tá no do Claudinei. Ali é algo que às vezes não tá nem nos atletas. Às vezes um lance capital, uma coisa sobrenatural acontece, acontece. Futebol é isso, cara. A Argentina perdeu da Arábia Saudita na Copa do Mundo, depois foi campeã. Todo mundo contestou a Argentina quando perdeu da Arábia Saudita e depois foi campeã. Então é serenidade. Ter convicção também de que algumas coisas também poderiam ser normais. Inclusive perder aqui hoje. O que que teria de anormal nós perdermos aqui hoje? Ou acha que todo mundo vai vir aqui e vai ganhar dos caras? Não vão. Não vão. Tem 11 atletas do outro lado, 11 profissionais. Então nós temos que ter essa serenidade. Mas o torcedor vindo, envolvendo, tendo aquela sinergia, atmosfera, eu acredito muito nessa questão de energia. Ela às vezes não vai dar certo no jogo, mas se ela prevalecer vai dar certo na maioria dos jogos. Hugo, uma outra questão. Ao longo dessa semana, principalmente, eu ouvi muitos nomes em relação à questão de contratação para a janela e eu evito falar, eu não costumo falar, mas o torcedor pergunta, até no chat aqui da Band News e tudo, até que ponto a questão de nomes, vincular nomes, como falaram, Rodriguinho, Wellington Paulista, acho que Guilherme, eu até falei contigo mais cedo, Leandro, um lateral do Grêmio que está no Ipiranga, isso atrapalha vocês ou pode até atrapalhar o ambiente? Não, não atrapalha porque a gente mantém a blindagem. O que o torcedor precisa entender é que, primeiro, o nosso principal objetivo aqui é tentar não perder ninguém. Talvez o nosso maior reforço não seja nem trazer, é não perder ninguém. Então isso aí, vamos deixar bem claro que hoje é o principal trabalho nosso. Mas isso não quer dizer que a gente está sentado, está contente, está achando que... Contento nós estamos, mas você acha que é o suficiente para a gente chegar até o final. Não, não, se surgir uma peça, nós vamos trazer mesmo porque o mercado, hoje, ele não tem tantas opções igual o treinador pensa. O treinador, às vezes o torcedor quer, ah, eu preciso, vamos dizer, um exemplo. Um exemplo aqui. Eu preciso de mais um atacante rápido, que jogue pelos lados, que ajude tanto na fase ofensiva quanto na defensiva, que seja alto, que finalize com a direita, com a esquerda, que faz gol de cabeça, e esse cara está jogando Champions League. O mercado não tem esse tanto de jogador que o povo pensa que tem. Eles, nesse momento, também serão disputados. Então, o principal ponto, nesse momento, é a gente buscar não perder ninguém. Paralelamente a isso, nós estamos muito atentos ao mercado, muito. Mas o mercado, nesse momento, ele está também muito inflacionado, porque está todo mundo atrás, tem muito time aí querendo fazer loucura, achando que dinheiro de liga vai cair, que milhões, milhões, milhões. Acha que vai ser. Então, é muito cabeça de bagre também, querendo dinheiro. Nós não vamos entrar nesse viés. Nós não vamos entrar nesse viés, que foi isso que nos trouxe até agora, até aqui. Mas nós estamos atentos, surgindo a oportunidade, as pessoas precisam entender que a janela vai abrir dia 2 de julho, e ela vai terminar no início de agosto. Então, ela tem todo um processo. Às vezes, aquela peça que a gente precisa, se precisar, ela a gente vai buscar no transcorrer da janela, próximo ao fechamento. Nós precisamos também entender como é que vai ser o mercado. Tivemos algumas situações, não muitas, porque aqui a nossa ideia ia ser bem pontual, um atleta que a gente acreditava que ajudaria bastante. Chegamos a ter acerto financeiro, porém, o clube do exterior, no qual ele não estava, ele acreditava que conseguiria a liberação agora, não conseguiu. Não vem ao caso, mas é um atleta de bom nível que vem para somar. Mas, como eu disse, o talento, ele vai até um determinado ponto. Há outras coisas, igual o comprometimento, o envolvimento com o trabalho, aquela mesma história do porco e da galinha. Por exemplo, a galinha, para o omelete, ela dá o ovo. Ela dá o ovo. Então, ela está envolvida ali no processo. Agora, o porco, o baker, ele dá a vida. Então, nós precisamos aqui dos caras que estão dando a vida. Então, assim, não adianta. Não adianta. Não adianta. É assim, nós temos que trazer também a gente com o perfil que vai vir aqui, vai vir aqui comprar a causa para somar com esse grupo. Porque esse grupo aqui é um grupo que trabalha demais. É grupo de operário. Aqui também, no nosso ambiente, nós não podemos também trazer gente de fora que não vai estar com o mesmo espírito. Então, assim, até colocando, então, a situação é essa. A questão da liga que você citou aí, o Estranho, ninguém mais fala nada. Eu, particularmente, tenho ouvido muito pouco. O que está virando isso aí, presidente? Os processos acontecem, inclusive, na próxima sexta-feira, um do, alguém do clube, um representante do clube, deve ir a São Paulo, juntamente com outros clubes, na sede da XP, assinar o contrato da Liga Forte, entendeu? Mas, como eu te disse, o Vila é um dos clubes que tem o menor valor a receber. Tem o menor valor a receber. 38, né? 38 milhões. 38 milhões, mas você não recebe de uma vez, não sabe nem. Você não tem como trabalhar. Tem um monte de clubes trabalhando já como se tivesse recebido. Você não vai receber tudo de uma vez, você não sabe nem quanto você vai receber. E quando chegar, é a oportunidade ímpar que o clube vai ter de se transformar. Refaz a conta se o Vila subir? Por incrível que pareça, é o seguinte, são pontos pendentes. Se você atingir a Série A, também não muda. Porque já fechou os critérios. Os critérios são bem objetivos. participações em Série A e Série B nos últimos 20 anos. E além disso, quem teve título em Série A e Série B também tem uma pontuação. Então, por isso que os nossos principais adversários, eles recebem três vezes mais do que a gente. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, igual tem a discussão, eu acho que o mais importante de tudo que a gente tem feito no nosso trabalho, foi no primeiro dia que nós assumimos o clube. Nossa diretoria, aqui não tem salvador da pátria, que não tem ninguém, que é grupo de trabalho. Todos os envolvidos têm a mesma importância. E eu não me coloco mais importante do que ninguém dos nossos diretores, do que ninguém dos nossos vice-presidentes, do que ninguém que está envolvido no processo. O mais importante era que o Vila precisa, e aí dentro de um processo, de um processo, você tem às vezes as dificuldades, às vezes correm de cair, às vezes até você cai, mas o que o Vila precisava, e isso aí eu sempre falei, era de se preparar, de se preparar para atingir um ponto mais alto. E desde o primeiro dia que nós assumimos o clube, nós temos feito isso. Nós se preparamos, nós estamos nos preparando e nos sentimos cada vez mais preparados, e hoje eu posso falar tranquilamente que nós estamos preparados para sonhar com algo grande, nós estamos, e nós nunca estivemos, a verdade é essa. Hoje nós estamos organizados no aspecto administrativo, nós estamos organizados no aspecto financeiro, hoje nós estamos muito bem organizados, ajustados no aspecto jurídico, porque o jurídico é um dos piores adversários que o clube pode enfrentar, um clube igual o Vila. Nós estamos ajustados no aspecto de patrimônio, nós temos o mínimo necessário, e muito bem, bem, vamos dizer assim, e com estrutura muito boa para os nossos atletas. nós temos hoje uma imagem positiva perante o segmento de atletas, de treinadores, de árbitros, de dirigentes, de torcedores, nós temos um ambiente limpo, um ambiente que dá uma sensação de grandeza, que dá uma sensação de ser desorganizado, no qual os caras compram a ideia, e vão continuar comprando, daqui a pouco o cara que antigamente não iria no clube, hoje ele vê que é um clube que tem um estádio capaz de receber um jogo de alto nível, pode jogar qualquer time da Série B no OBA que nós vamos receber, receber bem, nosso gramado é um dos melhores do Brasil, nosso vestiário tanto para visitante quanto para para nós, mandante, é sensacional, então, nós estamos preparados para isso, as pessoas precisam entender que o propósito ele é o final da história, a gente não sabe qual é o propósito desse ano, a gente não sabe qual é o propósito de 2020, 2024, 2025, nós estamos vivendo o processo e nós estamos plantando, colocamos a sementinha, estamos regando ela, quando vai colher o frutício eu não sei, nem quem vai colher, mas nós estamos no caminho, e aqui não é, às vezes a pessoa chegar porque tem dinheiro, não adianta nada, já vivemos essa experiência aqui, nós já vivemos essa experiência e sabemos a consequência dela. Até de gente prometer pagar parte do salário de jogador e não pagar, porque às vezes o jogador não vai bem e o time não vai bem. aí eu já não sei, eu sei que teve um aí que, gente boa, o cara ajuda a gente, vai ficar contando para os outros aí que pagava salário de atleta, eu estou até com vontade de cobrar dele, porque nunca pagou um real, entendeu? e conta para os outros aí, para os amigos aí, ele fala, o fulano lá, eu pagava o salário dele. Para, nós sabemos realmente quem é quem, mas não estamos aqui, estamos aqui num momento de contração, mas quando a gente chega nesse ponto, a gente vai ter a chiquidade, tivemos, e nós podemos ter, tivemos essas oscilações porque até agora nós não temos nada, nós só estamos gerando expectativa, enquanto você gera expectativa, até eu parafraseando até minha esposa, sem expectativa, sem decepção, só decepção quem gera expectativa, gerou expectativa, tem pressão, às vezes vai ganhar, às vezes vai perder, então nós temos que estar preparado, é isso aí, é agradecer a Deus porque Deus tem sido misericordioso com a gente e ele sabe o que a gente passa, sabe o que tem no coração de cada um de nós. Já conversou para a esposa, vou falar baixinho pela noite, mas já falou por aquela questão de um aninho a mais, porque décima terceira rodada, 27 pontos, aí eu estou trabalhando com matemática, Hugo. Meu irmão, aqui a gente só pensa na tombense, aqui a gente só pensa na tombense, depois de passar da tombense, aí nós vamos pensar no Atlético, mas agora o jogo mais difícil da história do Vila é contra a tombense, então torcedor, o jogo mais difícil da nossa história é terça-feira, 21 e 30, ó, igual eu te falei, a mesma expressão, foda-se o sofá, foda-se o travesseiro, ó, dana com a mulher, que às vezes a mulher não quer ir para o jogo que é tarde, leva os meninos, ah, não tem problema, vai acordar cedo do outro dia, já vai ensinar para ele que o mundo, que o trabalhador dorme tarde e acorda cedo, então é isso aí. Presidente, para terminar contigo, duas questões e uma para terminar contigo, você falou que talvez o maior reforço pode ser não perder jogadores, Rickson encaminhando sua saída, dos titulares, assim, você teme que alguém saia e em relação a contratações, então não tem ninguém assim perto, ajustado, próximo de fechar com Vila, é isso? Nós estamos negociando, negociação, mesmo tempo que você está perto, está longe, é só depois do preto no branco, entendeu? Igual esse atleta, está tudo certo, não conseguiu, mas igual te falei, eu vou exaltar quem está aqui, entendeu? Não vamos fazer loucura, nós tivemos a situação do Vitor Andrade, o Rickson também está deixando o clube, fazendo um acordo amigável, provavelmente o Jordan está indo para o clube do exterior, ou então para outro clube da Série B que tem interesse nele, vai buscar aí, e se não der certo também aqui, vai continuar trabalhando da mesma forma, porque é bom menino trabalhador, então é isso aí, vai tendo essas mudanças e nós vamos estar sempre atentos. Presidente, sempre bom, bom retorno para você, vai com cuidado, viu? E brigadão mais uma vez por atender a Band News. Não, eu que agradeço e só um detalhe também que é importante a gente falar, muitos clubes da Série A nesse momento, eles ainda não disponibilizam jogadores porque também não fecharam situações, então também não adianta a gente ficar na loucura, porque às vezes tem clube da Série A que às vezes vai acertar um atleta no transcorrer da janela e aí ele vai automaticamente vai colocar outra disposição, então nós temos que entender, isso é um meio com o jogo de xadrez, o importante é a gente valorizar o que nós temos. Obrigado, Presidente, sei não, vai ter que mexer com o Conselho, está encaminhando para mais um aninho, obrigado. Paz, vamos preocupar com a tua ambência, vamos dizer, como é que é, a cada dia a tua luta te basta, é só isso. Muito obrigado, é o Presidente Executivo do Vila, o Jorge Brava, escorregadinho, ele não assume de jeito nenhum, né, Vitar, que o Vila tem que entrar para brigar por esse acesso mesmo, não sim, mas é isso, eu acho que aquela questão dos 45 pontos vai acontecer naturalmente e muito rápido, do Presidente. Quer falar? Não, vamos continuar a nossa tocada, para sonhar, para a gente chegar no sonho, nós precisamos passar dos 45. Obrigado, Hugo, bom retorno. Abraço, Deus abençoe todos aí, e é isso aí, adeus, toda honra e toda glória. Obrigado, Presidente Executivo do Vila, Hugo Jorge Brava, falando conosco ao vivo e com exclusividade, né, Tiago, a Band News Goiânia marcando presença aqui em Ribeirão Preto, Tigrão passou o carro 3 a 0 para cima do Botafogo, Neto Pessoa abriu o placar com golaço e caiu Dantas duas vezes, Vila 3, Botafogo 0, Tigrão, está na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, Tiago. Sensacional, espetacular, fantástico o trabalho de Paulo Massadi, e há muito tempo, meus amigos, e olha que a gente tem dirigentes aqui com entrevistas maravilhosas, Edmil Pinheiro, Paulo Congério Pinheiro é bom de entrevista também, a de São Batista, mas a de hoje do Hugo Jorge Brava, que entrevista, uma quantidade gigantesca de tiradas, cara, Hugo Jorge Brava, que presidente, que revelação, que grande dirigente, que grande presidente o Vila Nova tem. E aí